Na Arena da Amazônia lotada, a Croácia mandou no jogo. Depois de muito bate-rebate na área dos Leões Indomáveis, Olic tocou por último na bola e fez 1 a 0. Song de Camarões foi expulso depois de dar um soco nas costas de Mandzukit. O time africano iria se arrepender dessa agressão. O atacante no segundo tempo, que não pôde jogar contra o Brasil por estar suspenso, foi a Forra com dois gols. Mas antes dos gols do goleador do Bayern de Munique, o goleiro Itange mandou um chutão para frente. Perisic dominou e avançou com a bola. Ninguém o alcançou. Na saída do goleiro ele tocou bonito. Croácia 2 a 0. Agora a história do jogo é contada por ele, Mandzukit. O número 17 subiu mais alto que qualquer jogador de Camarões e fez o terceiro gol da Croácia. O brasileiro naturalizado croata Eduardo Silva recebeu e chutou de canhota. O goleiro Itange espalmou e Mandzukit só empurrou. Era o quarto gol da Croácia. Partida liquidada. Os camaroneses, Ecotô e Mucanjô discutiram e trocaram cabeçadas. De nada adiantou a briga. Camarões está eliminado da Copa. Quem torceu para a seleção de Camarões saiu aqui da Arena da Amazônia decepcionado com a derrota. Para os torcedores, que nessa hora viram meio técnicos, a esperança da mudança no placar estava no banco de reservas. Faltou finalização lá no ataque do Camarões, com certeza. A equipe de quadradinhos vermelhos precisa agora ganhar do México para chegar às oitavas de final da Copa do Mundo. Se depender dessa torcida... Faltou finalização lá no ataque do Camarões, com certeza.